Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Marcela, alô TI, mais um concurso aí para analista de TI, concurso em Prel, Recife, Pernambuco, edital 2023. Vamos fazer um bate-papo sobre o assunto, beleza? Então a empresa municipal de informática de Recife abre inscrições para 30 vagas para carreira de TI. Os ganhos aí passando da casa dos 6 mil, vale a pena você participar, pessoal. Então a banca que está de frente é a banca Sebrasp. Então acessa o site para maiores informações. O cargo exige nível superior e análise de sistema, ciências da computação, informática, engenharia da computação, sistema de informação ou rede de computadores. O salário será aí de 6.200 e será para o regime de trabalho CLT, você vai trabalhar 40 horas semanais. Beleza, pessoal? Então, se você atende os requisitos, participe desse concurso, tá bom? Ah, Rodrigo, eu tenho outro curso aqui de nível superior em TI. Então, pessoal, quando for assim, entre em contato com a banca organizadora, porque a gente sabe que a rede de TI é ampla, né? Então é o seguinte, pessoal, quais são os cargos? E TI, cargo técnico. Então os cargos estão sendo ofertados. Analista de infraestrutura e suporte, especialidade banco de dados. Analista de infraestrutura e suporte, especialidade redes. E analista de sistemas, que tem aqui uma quantidade até interessante para você estar aí, né? Se... estar, né? Se inscrevendo. Então como é que vai estar a prova? Língua portuguesa, raciocínio lógico e quantitativo, legislação e conhecimento específico. Então atenção quanto à data de provas, acesso ao cronograma, inscrições. Vale a pena fazer essa prova aí, tá, gente? Ah, Rodrigo, mas estou envolvido em outros concursos. Se você puder, faça, gente. Não deixa essa oportunidade escapar. Se você quiser materiais de estudos, mapas mentais, apostilas, videoaulas, tudo aí na descrição desse vídeo, nos comentários. Os melhores materiais focados aí para esse concurso, para você estudar com qualidade e conseguir alcançar tão só na aprovação. Vamos com tudo, beleza? A gente sabe que para a área de TI, geralmente, não vem... Ultimamente, está saindo vários concursos para a área de TI com a quantidade legal. Mas, pessoal, em regra, não é assim que funciona. Geralmente são poucas vagas. Uma vaga, duas vagas. Então esse concurso aqui é interessante aí o quantitativo de vagas para TI, beleza? A gente vai se falando. A taxa de inscrição é no valor de R$120,00. Se é essa lá, o site da Banco Sebrás ganha sua participação o quanto antes, beleza? Até o próximo vídeo. Eu cuido.